O amor pode machucar O amor pode machucar Às vezes Mas o amor, meu bem É tudo que eu conheci Tudo pode complicar Tudo pode complicar Às vezes Somente o amor, meu bem Nos faz viver aqui Tudo eu guardei pra recordar Fotos são memórias que vivemos Onde os olhares não se fecham Corações nunca se quebram E o tempo não existe mais Então me guarde-se Dentro do bolso do seu velho E diz Traga seus olhos pra perto de mim Baby, eu nunca vou te deixar Então me guarde-se Dentro do bolso do seu velho E diz Traga seus olhos pra perto de mim Baby, eu nunca vou te deixar Espere pra voltar Tudo eu guarde-se Tudo eu guardei pra recordar Foros são memórias que vivemos Foros são memórias que vivemos Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Então me guarde-se Você nunca vai ficar Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Às vezes, somente o amor, meu bem, nos faz viver aqui